Já saiu, conseguiu uma pesada com o processo. Olha, todos em cima da casa. Sim, a casa inundou, a casa... Todos estão com a casa em cima do teto, meu Deus. Ai, mãe, as crianças dentro da casa, meu Pai do Céu. Os lindos estão a chorar, o Senhor também está com a mão na cabeça. Ai, meu Pé, Felícia. As casas todas, meu Deus. Eu sou do pão, cara. Nada. Nada. Olha, o que é ser lindo do teto, Pai. Com as crianças. Com as crianças. E esse vídeo, então, está aí aonde vão se levar? E a luz, o que é que vai cortar na luz? Tem casa, tem casa aqui. O que é que vai cortar na luz? Tem casa aqui, não me deram a luz. E esse vídeo, então, dá ajuda a ir aonde? Olha aquele, olha aquele. Tá vestido em cima do teto. Tá tirando roupa. Tá vestido. Tá vestido, não, tá tirando roupa. Tá vestido, o outro caiu, ainda aí. Desceu, tem que buscar as crianças. Meu Deus, fogo. Olha como é que ele está para... As crianças todas daqui estão todas, irmã. Não vai bater. Não está batendo nada, está a ver, pá. Está errado aqui. Ele tá atrapado. É que ele está atrapado. É esse vídeo. É que ele está atrapado. É dedicado a rar. O...